Aaaaaaah! Uouuuu! Caramba, gente! E aí, gamer! Prazer, meu nome é Briana Nasck. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje eu tô aqui pra te trazer mais uma parte da gameplay de Tell Me Why. Tell Me Why conta uma história um tanto quanto tenebrosa de uma criança que acabou assassinando a própria mãe. Por quê? A gente não sabe ainda. Mas a gente sabe que depois de muito tempo, essa criança... Essas crianças, na verdade, que são dois gêmeos, uma menina e um menino, voltam à sua casa, onde eles precisam de tentar fazer algumas reformas pra poder vendê-la. Só que nisso eles descobriram que a sua conexão especial é tão especial que eles conseguem compartilhar pensamentos e, inclusive, relembrar memórias que pareciam ter sido esquecida. É bem divertido e tá cheio de mistérios. Lembrando que se você gostar da gameplay, você pode se inscrever no nosso canal, deixar sua curtida e comentar o que você tá sentindo. Essas são sempre as melhores formas de você apoiar o crescimento do nosso canal. É de graça! Aproveita! Para poder acompanhar mais gameplays incríveis como essa. Vamos descobrir o que essa casa tá querendo mostrar pra gente, né, meus pais amores? Aliás, a gente tinha que botar um cadeado. Nesse porão, né? O que que tem aqui? Conserto de máquina. 163 dólares pra arrumar a máquina. Caro, hein? Eita, eita. Já temos aí um negócio... O que que é isso, gente? Quarto da Mary Anne? Ai, meu Deus. O que que é esses negócios na porta aqui? Tem cara de puzzle, hein, gente? Ih... Já sei que vou ficar travada. Eita, que tem coisa aqui. Vocês tão vendo uma pitada de coisa aqui na... Na telinha? Ah, não. Só aparece quando... Eu explico. Melhor mãe. Fofa, os bichinhos. Uma vibe, uma música meio tenebrosa mesmo, né? O que ela estava esperando fazer com todas essas piadas? Ela costumava barter por nossas roupas com jambes de casa. Ela tentou tudo para fazer com a carne de end. Bem... Não tudo. Ela podia ter tentado trabalhar, né? Não trabalhava, não? Vira aí, youtuber? A espalha, a colher, a tape da trinidade. A trinidade da casa. A Mary Anne adora ter algo para fixar. Ahn... Não quando era gente que quebrava. Eu amo consertar coisas. Gostaria que ela tivesse consertado. Não. Ahn... Ahn... This bathroom still smells like Mary Anne. Good scrub, and we'll be rid of that... We were so competitive about who measured taller. Like, we actually had anything to do with it. And after all that, it ended in a tie. Yeah. None of that crazy stretching I did made any difference. Vamos ver esse espelho. Ai, que estranho. Parece que tá tudo parado no tempo, né? Deve ser muito estranho olhar isso. É estranho, né? Parece que a mãe deles tinha algum problema psiquiátrico, talvez. É... Ser fofo não é só pra então, hein, amigo? Ahn... São autênticas. É a cultura da cidade onde eles estão, né? Pelo visto. Não, realmente tem uma vibe aqui de lembrança. Ah, eu falei que tinha lembrança aqui. Ahn... Mom? About... Me joining the hockey team? Mom! Sorry, what? Not now. Maybe next year. But you promised! Keep whining, and my next year will become never. Credo, mulher. Can you cut my hair? Your hair is fine. But I wanna cut it short. Really short. What? Look, I'm tired. And I'm busy. Let's talk about this later. You always say that. Marianne said no to everything. Made me so pissed. She was always on edge those last few months. Yeah. And completely deaf to everything I was telling her I needed. She pretty much always said no to me, too. True. But I felt personal with me. Gatilho, gente. Você crescer como uma mãe depressiva tem um impacto muito real no seu próprio desenvolvimento, sabe? Você começa a perceber que você tem que cuidar de si mesmo sozinho. E que muitas vezes você tem que cuidar dela. Você tem que ficar andando sobre ovos, sobre como você fala, sobre como você comunica. Você precisa de interpretar o humor da sua própria mãe sem ela falar o que tá sentindo. Você precisa de saber o que ela tá sentindo. Porque as vezes o que você fala pode fazer com que ela tenha uma resposta brava. Que ela vai ficar chateada. E que vai rolar uma manipulação emocional. É realmente difícil. Mas chegar ao extremo? De matar a própria mãe? Ah... Tem que acontecer muita coisa, hein? Eu não percebi o que eu esqueci do smello de fogo. Eu esqueci do vento curado aqui. Com grandes mugs de coca. Sim. A Marianne estava tão cansada que ela normalmente dormia na coca. Ah. É por isso que era tão legal. Não, Marianne... Uau! Estou tão embarrada por nós. Muitas da vincis nós não tínhamos. Ela salvou todos os desenhos que nós fazíamos. Tem alguns desses que eu mantenho. Ela tomou tantas fotos. Sim. Como que ela tinha que documentar todos os segundos de nossas vidas. As vezes ela era youtuber. E meio que é, né? Sei lá, que estranho. É diferente você olhar com essa perspectiva de adulto. Eu lembro disso. É provavelmente uma das espécies da Marianne não terminadas. Há dois deles. Talvez eles fomos nós. Em algum jeito estranho que só fez sentido a Marianne. Que papéis são esses? Vamos ver os papéis. Vamos ler essa cartinha. Parece que as crianças escreveram. Oi, mãe. Desculpa que a gente quebrou o vaso. A gente não sabia que você gostava tanto dele. Temos que tomar mais cuidado e não brincar na sala da janela. Eu acho que essa tradução está meio cagada, né? Está meio estranha. Da próxima vez, a gente vai tentar ter juízes. É, está estranha essa tradução mesmo. Talvez a gente... Perdoa a gente por fazer coisa ruim. Também estou pedindo desculpa. A gente deveria tomar mais cuidado. Estou muito triste de ter feito você chorar tanto. A gente devia brincar lá fora. Vou falar para Oli parar de fazer tanta bagunça. Não fazer de novo... Não fazer isso de novo. Desculpa. A tradução está meio esbagaçada, viu? Ficou muito bom, não. A gente era, de certa forma. É... Ah, eu acho muito legal essa coisa de cupom, sabe? De poder viver de cupom. Eu queria poder viver de cupom no Brasil, mas parece que esse rolê de cupom não existe para cá, né? Não vou mentir. Queria poder gastar pouquinho no mercado. É tão caro, gente, sobreviver nessa sociedade. Ai, credo. Ai, que bonito um cantinho aqui. Aqui a gente tem uma... Uma sacada. Planejando como dominar o mundo. Vamos verificar, então, o nosso quarto, né, gente? Onde você veio? Um livrinho bonitinho. Bora entrar no nosso quarto? Acho que já está na hora, né, gente? Vamos ver o que a gente vai acessar aqui. A minha irmã está correndo? Caramba, que quarto tão bonito! Nossa, as crianças tinham um quarto gigantesco! Oi, Alison e Ollie, a gente está escrevendo do passado. Como é o futuro? Como é o futuro? Enfim. Junior é legal... Junial é legal pra caramba. A gente foi de bonde até lá em cima. A Ollie ficou com medo. Mentira! A gente comprou uns livros, mas a mamãe foi no restaurante de noite e esqueceu eles. Foi bem legal. Tinha um monte de baleias na balsa. Não tinha, não. Elas estavam na água, bobona. Enfim. A gente está aqui em um cartão postal pra lembrar vocês de como a gente é legal. Especialmente eu. Pago Alison and Ron. Que demais! Nossa, mas é bonito, hein? Você... Você olha como enorme. Como você me convencei do jeito que você colocou isso aqui? Foi o meu filme favorito. Daí? Hum. Fale-me por quê? Gente, que artes bizarras são essas? Que artes bizarras são essas? Você deveria ter visto o cara de Eddie quando eu tentava repainter o seu carro. Sim. Eu acredito que o Sr. Eddie não apreciou o seu ato artístico. Eu gostaria que você se chamasse o Sr. Brown, se você fosse um cara sobre isso. Que arte bizarra, né, gente? Meio bizarrinho. O que que tem aqui? Um livro. O que? O livro dos goblins. Eita! Oi, Julie! Caramba! Tem um livro completo! Meu Deus do céu, gente! Once Upon a Time. Nossa! A Sapa ganha o direito de falar. Era uma vez, numa floresta antiga e remota, uma grande Sapa que vivia em uma pequena lagoa. Ela era uma criatura bem pacífica e passava muito do seu tempo. Era gasto comendo, nadando e dormindo. Durante o dia, ela fazia o mesmo... Ela fazia o mesmo que os sapinhos menores. Porém, amplificado do seu tamanho, comia mais, saltava mais longe, era mais sábia. Caramba! Será que a gente vai ter que ler tudo isso? Eles criaram todas essas histórias juntos. Pelo jeito... Porque os goblins, pelo visto, são os irmãos. E a princesa devia fazer parte das historinhas deles. Será que era a mãe, a princesa? Lose Her Name. Os goblins enganam o caçador maluco. Pelicano ajuda os amigos. Caramba! Tem muita história! Que livro enorme! O Grande Sapo! E certeza que a gente vai ter que usar esse livro aqui pra poder... Pra poder abrir aquela porta lá. Caçadores... O caçador maluco... Pega a mão dele de volta. E... Abre o... Onde está ela? Você está procurando algo em particular? Meu diário. Você nunca me disse sobre isso. Sim. Mas como a Marianne foi... Eu tentava muito difícil manter um segredo. Marianne... Sim, naquele dia ela descobriu sobre isso. Tch. Eita! Uma lembrança... Surgiu. Ai, ai, ai. Mãe! 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 Mãe, onde está ela? O que você fez com ela? O que agora? Eu não posso encontrar meu diário. Eu sei que você stole ela. Give ela back. Mãe, o que eu faço é apenas para o seu benefício. Você disse, não é? Você não tinha o direito de fazer isso. Eu tenho o direito de fazer o que eu preciso para proteger minha garota. Eu não sou a sua garota! Eu odeio você! Você sempre será minha garota. E não importa o quão difícil você me lutar, eu lutar duas vezes mais difícil para manter você segura. Ai, gente, que pesado, né? Que tensão! Ai, é uma invasão de privacidade muito grande roubar o diário de alguém, né, gente? Vamos ser sinceros. Não tinha como a gente saber, né, gente? Eu quero minha diária de volta. Ela era a única lugar onde eu não fui. Ok, mas você precisa pegar ela agora? Essa diária foi importante para mim, Alison. Writing down minhas pensamentos me ajudou a me perceber quem eu sou. Bem, vamos lá encontrar ela. É realmente péssimo quando os pais pensam que os filhos são propriedade deles. que eles podem fazer o que quiser, como quiser. Esquecem que são indivíduos únicos, com histórias únicas, com, sabe, expectativas, desejos e sonhos únicos. Não respeitem a individualidade daquele indivíduo quando, na verdade, você quer que praticamente aquela ser seja uma extensão de si mesmo ou uma extensão dos sonhos próprios. O que é isso aqui? Calma aí, gente. O nosso ursinho... Alison. Ai, o nosso então era aquele que estava todo pod. Olha, é o jogo que nós fizemos, Lusia e Tramway. Esse jogo nunca fez sentido. Não nos impediu de jogar todo dia. O cara, nós fomos crianças, mas eu não queria que eu fosse um pouco de fogo de fogo de fogo de fogo. O Tyler é muito lindo mesmo. Eu acho ele um humano, não vou mentir pra vocês, não. Aqui a gente já viu. O postcard que nós nos enviamos de Juno. Isso a gente já viu. Deixa eu ver o restante do quarto. Eu quero dar uma olhadinha no que a gente tem por aqui, antes da gente descer. Que isso? Que monstro é esse? Foi a gente que criou, é? Um dragão bizarro? Credo. Bom, acho que tá na hora da gente ir lá no quarto, hein, gente. Ai, família. Opa, tem coisa aqui. Qualquer coisa é o que eu tenho a useless. Por sua maldade, você será eternamente preso no lago. O que? Não, não. Quieta, deixa eu terminar. Você não serão permitidas a partir, não mesmo sob uma plena miúda. A menina do chute foi presoada no lago, e ela nunca mais tentou escapar. Hmm. Hmm. E então o título. O que você acha? Não ruim, certo? Eu acho que isso é tudo bem. Mas eu teria mudado para o fim. O que? Não tem jeito. É o cantinho da imaginação, isso? Que vibes. É hora de encarar o quarto da mãe, né, pelo jeito. É hora de encarar o quarto da mãe. Não tem nada que um bom, duro, não vai se cuidar. Eu quero dizer, sim, nós poderíamos o bruto, mas... Pode ser divertido finalmente resolver, certo? Nós temos diferentes definições das palavras fun. Ok, se nós rompemos, nós precisamos fixar para a venda. Então, vamos tentar não... O primeiro puzzle do jogo, gente. Sim. Eu... O que você está procurando? A imagem na porta. Isso me faz pensar em uma história de um livro. Uma que Marianne escreveu. Você tem uma memória muito melhor do que eu. Bem, o Book dos Goblins foi minha criatura. E você nunca vai deixar alguém esquecer. Festa da Princesa. Festa da Princesa. Tá. Festa da Princesa. Chegamos no nosso primeiro puzzle, gente. Ai, meu Deus. Festa da Princesa. Cadê essa é a Festa da Princesa? A Festa da Princesa. A Festa da Princesa. Era uma vez numa floresta antiga e remota, uma princesa melancólica. O motivo da sua melancolia era por um ano... Por um ano ter passado desde que fugira de casa. Sentindo sua aura entristecida, seus amigos florestais foram visitá-las. Foram visitá-la. Guiados pela Pelicana. Piedosa e atenciosa. Reunidos pelo Alce. Resoluto e preparado. O Velho Urso compareceu com as suas afiadíssimas garras. Junto com a Grande Sapa. Junto com a Grande Sapa. Falante como de costume. Até mesmo o esnobe rato. Almiscarado. Que preferia sair à noite. Deu o ar da graça. O urso se ofereceu como meio de transporte para a princesa. Prometendo que Lobo algum fosse cruzar o caminho dela. E assim, os animais a levaram para o Vale das Fadas. Onde uma festa maravilhosa fora organizada. Havia um bufete de frutas do mar servidos pela Pelicana. Concedidos pelo seu bico infindável. O ar estava repleto de brilhantes luzes de fadas. Arrumados pelo Alce. Assim que o céu nublou-se. Os refrescos borbulhantes eram preparados pela Sapa. Sempre cortês. Apenas o rato. Almiscarado. Não ofereceu algo do seu feito. Optando por colher os frutos alheios. Será que são esses três aqui, gente? Pelicana. Aí depois a gente tem Alce. E Sapa. Pelicana, Alce e Sapa. Bora testar isso. Pelicana. Alce. Sapa. Ai. 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 Não era isso não. Tinha nada a ver com isso. A princesa se divertiu muito na festa. Tanto que até se esqueceu de agradecer os amigos. As fadas repararam nesse fato e pregaram uma peça. Quando a princesa foi abrir seus presentes, se deparou com três caixas idênticas longe de seus amigos. Confusa, ela virou para eles e surpresa. Seus companheiros haviam desaparecido por não ter dado valor aos seus amigos. Disseram as fadas travessas, os escondemos de você. Mas como adoramos uma boa brincadeira, propomos o seguinte. Adivinhe quem lhe deu cada um destes presentes e seus amigos retornarão. A princesa abriu a primeira caixa. Dentro havia uma tocha, a qual revelaria a verdade quando acesa. Bem, contestou a princesa, alguém deseja que eu nunca me perca na escuridão da floresta. E que eu sempre possa distinguir o certo do errado. Quem dos meus amigos me presentearia algo assim? Ela, hum, agora eu vou ter que descobrir. Quem deu a tocha? Quem deu restante? Ah, meu pusão. Dentro havia uma espada mágica, que saltaria das mãos do portador para defendê-lo. Bem, contemplou a princesa, alguém deseja que eu esteja sempre protegida de qualquer perigo. Quem de meus amigos me presentearia algo assim? Hum... Ela abriu a terceira caixa, nela havia uma bolsa de moedas, a qual sempre forneceria dinheiro caso seu detentor verdadeiro precisasse. Bem, contemplou a princesa, alguém deseja que eu sempre tenha como comprar comida para me alimentar e roupas para me aquecer. Quem dos meus amigos me presentearia algo assim? A princesa pensou em seus amigos e com um sorriso no rosto e um olhar resoluto disse... Fadas, careci em cortesia, mas aprecio tudo aquilo que meus amigos deram e fizeram por mim. Ela solucionou o enigma das fadas e elas, pasmas, tiveram que restaurar a festa num piscar de olhos. A princesa abraçou e agradeceu os animais um por um pelos presentes, pela festa e por tudo que fizeram para ajudá-la desde que mudou para a floresta. E foi assim que a princesa celebrou o primeiro ano na floresta. Ai, meu fiofó, gente do céu! Ela é segunda caixa... Primeira caixa, eu acho que é pelicano. Porque, hum... Urso... Tinha uma parte que fala de dinheiro? Primeiro... Era floresta, costume... Deixa eu ouvir o motivo dessa medalha. Sentir a aurora, seus amigos na floresta, guiados pelo pelicano. Guiados pelo pelicano. Guiados. Luz, guia. O urso compareceu com essas garras afiadíssimas. Espada. Urso, espada. Sapa falante de costume, até mesmo o esnobe rato almisquerado, que preferia sair à noite, deu o ar da graça. Ofereceu como meio de transporte para a princesa, prometendo que o lobo algum fosse cruzar esse caminho. O lobo protegeu. E assim os animais levaram para o Vale das Fadas, onde o festa acontecia maravilhosa. Havia um bufete de frutas de mar servido pelo pelicano, concedido por seu bico infindável. O ar estava repleto de brilhantes, arrumados pelo alce. Assim que o céu nublou-se, os refrescos borbulhantes preparados pela sapa. Sempre cortês. Gente do céu. Eu diria... Resolveram quebra-cabeça. Bora testar. Ok, mais uma vez. É... Aqui... Pelicano... E o terceiro... E o terceiro presente, gente. De quem que era o terceiro presente? Ai, que difícil. A primeira caixa, dentro havia uma tocha. Revelarei a verdade do alce. Alguém? O segundo... Dentro havia uma espada mágica, que saltaria das mãos o portador. Beleza. Ela abriu a terceira caixa, né? Ela havia uma bolsa de moedas. Sempre fornecer dinheiro. Eu acho que o primeiro e o segundo estão certos. Será que o terceiro está errado? É... Ai, gente. Sei lá, viu? Sou muito ruim de puzzles. Muito ruim de puzzles. E se eu arrombar a porta? O que acontece? Ahn... Ai, que cocô. Eu não queria quebrar a porta. Mas eu vou ter que quebrar a porta. Vocês que estão aí no chat da livestream, tem alguma sugestão? Desse puzzle? Se pá, o rato deu a tocha, já que ele anda à noite. Faz sentido. O urso deu a espada e a moeda. O urso deu a espada e a moeda. Pior que não, hein? Eu acho que o alce deu a tocha. O alce deu a tocha. Diz que ele mantém o grupo unido. Hum... O pelicano tem a bolsa. Ah! Vocês são incríveis! Obrigada, chat. Amo vocês. Obrigada, Victor. Obrigada, Luz. Deu certo! Ai, gente, eu sou muito ruim de puzzles. E boom! Vamos lá. Não precisamos de quebrar a porta. Menos um gasto pra gente, né? Nossa, que bonito! Funcionando depois de 10 anos sem acesso na casa. É impressionante, né? Tinha energia na casa depois de 10 anos. Caramba, 10 anos que durou esse abajur aí paradíssimo. Eita, aqui tem memórias. E são só memórias. Ai, meu Deus. Vamos lembrar. Tchau, tchau. Tchau. E eles estão entendidos que eu sou o inimigo. E não sei porquê. Eu preciso deles. Eu preciso minhas goblins. A mãe dele estava muito mal. Temos ouvido ela rir. Nós ouvimos através das porta. Ver ela assim... Como se ela ainda esta aqui. Isso realmente dificulta. Ela realmente estava se estivesse nella última vez. Não é? Que saco, gente. Que isso? Ela estava bem triste por não estar entendendo o que estava acontecendo com as crias dela, né? Deixa eu ver isso daqui. Uma fotinha. Isso em remédio? Ela não tomava remédio, então, para a depressão? Ela tinha o remédio para a depressão e não tomava o remédio para a depressão? Pô, mas aí também ela não se ajudava, né, gente? Caramba, que quadro lindo! Nossa, gente, eu achei esse quadro lindo! Uma máquina de costura. Uma máquina de costura. Aprender a costurar é uma habilidade muito importante de se aprender. Uh, olha aí o seu diário! Eu sabia! Eu f***ing sabia! Você acha que ela lê? Claro! Ela era nosa como um diabo! Calma, Taylor! Caramba, gente! É um livro que está escrito assim como o título. Como criar o seu filho trans. Ela estava buscando informação, gente. O que? Então, o que é isso? Eu não sei. Eu não sei. Tyler, come aqui. Ai, Jane-chique. Você acha que é isso? Ela não pode fazer isso para mim. Não agora. Quando eu finalmente me fiz um pouco de sentido. Bom, foi o primeiro erro. Pensar que o mundo fez alguma coisa. Se a mãe dele atacou ele por causa de cortar o cabelo, ela estava brava com isso. Por que ela estava querendo aprender como criar o filho trans? Um livro desse, sabe? Está confuso isso. Está muito confuso. E se a mãe dele não estava tentando matar ele? Ele matou a mãe por engano? Gente do céu. Será? Meu pai amado. E aí? Você está muito, muito? Você está muito, muito? Você está muito, muito? Eu estou. Vamos lá. Ele picotou o cabelo dele todo! Parece incrível. Sério? Sim. Eu não posso esperar para mostrar a mamãe. Ela tem sido tão triste. Mais do que triste. Ela tem sido terrível. Mas não foi hoje. Foi quase como uma partida. Obrigada, Alison. Você não tem que me agradecer. Você é minha irmã. Eu me sinto mais como... como seu irmão. irmão, irmã. Que lindo. Nós nos olhamos por um outro. Mas eu tenho certeza que eu te dei um corte muito ruim. Mãe? Mãe? Ele estava todo empolgado para mostrar o cabelo para a mãe. E a luz do barracão. Porta batendo. Nossa, mas por que você está na chuva, rapaz? Não. Não, não, não. Não, 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 não. Isso está errado. Isso tudo está errado! Espera! Ai gente, que tensão! Ui, 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 ui! O que será que aconteceu? Será que ele matou a mãe por engano? Ai gente... Ai meu Deus, eu espero que não tenha sido, porque se foi... Como viver com um erro desses? Calma, Tyler. Sua mãe era uma depressiva. Nossa! Transtornada? Sim, transfóbica? Talvez não. Talvez não. Isso é um ponto, tipo... Se ele sabe o quão raro era pra encontrar um livro desse, significa que a mãe dele, tipo, fez um esforço muito grande pra conseguir encontrar esse tipo de informação, pra criar... Pra, tipo, pra entender o que o filho tava passando, depois que ela leu no diário dele. Tudo bem que ela tinha um papelzinho ali de um acampamento... evangélico. Mas mesmo assim, tipo... Será que ela tava tentando buscar informações? Se ela tava tentando buscar informações de como criar o próprio filho trans, por que que ela iria querer atirar nele? Ai? Ai, que estranho... Ai, que estranho... É, esse é um bom ponto. Ai meu Deus, talvez a Tessa tenha respostas. Mas eu vou te dizer, ela é particularmente touchy sobre esse assunto. Bem, talvez ela se vá falar com mim. Eu sempre era a favor. Operativa palavra, eu era. Mas nós precisamos ir para a loja de novo, para conseguir algumas coisas para o arrependimento. Great. Two seagulls, one stale hungry bread. Eu não sei que eu gostaria dessa ideia. Listen, eu sei que você não quer continuar falando sobre isso. Mas você obviamente não vai ser satisfeita até nós. Então vamos conversar. É, temos um plano. Então temos um plano. Achei que ia dar para perguntar outras coisas para ela. É muito tempo que eu ouviu essa nome. Foi eu o único que chamou você? Achei, não. Eu usou isso em Fireweed por um tempo. Até que eu saímos com Tyler. Muitas pessoas foram bem tranquilos sobre o switch. Não todos, mesmo. O que você quer dizer? Eu tinha um mentee que não queriam me Tyler. Ele não queriam meu help. Ele não queriam ninguém's help. Eu desculpe. Eu gosto do nome Tyler, por favor. Obrigada. Aqui está falando que a mãe parecia estar um pouco com inveja da aproximação que os gêmeos tinham um com o outro. Até de conversar um com o outro. Que a mãe ficava meio com inveja de não saber o que eles estavam planejando ou conversando entre si. A mãe, pelo visto, parecia ser bem sozinha. Dependia muito do contato com as filhas, no caso. Ele comentando que a mãe disse não de novo. Que ele está super bravo com isso. Por que ela sempre diz não? Por que ela não quer que ele entre no time de hockey? Vamos virar para o próximo. Será que minha mãe seria feliz? Se eu fosse quem ela queria que eu fosse? Nossa, que pesado um pensamento desse com criança, sabe? Eu queria que ela entendesse que eu não posso ser quem ela quer que eu seja. A Alison disse para mim de novo que é minha culpa que a mãe ficou brava com a gente. Ela é tão puxa-saco. A mãe praticamente não disse nada para a gente por alguns dias. A Alison disse que... Que agradecer. Não entendi o que está escrito ali, gente. Do this, do that I'm sick. Que estranho. Que situação tensa pra caramba. Meu Deus do céu. Edi... Edi... Ah, às vezes até tinha tradução, né? Mas como a tradução tava meio bugada, eu até deixei de lado. Hum. É a hora de ir pro mercado, então conversar. Oxi. O que é esse cara? Homem de verdade? Eu sou um homem. Não é uma mulher que parecem como um homem, Sam. Um homem. Um homem real, tipo você. Ah, cê. Eu sou o arco de novo. Você tem que desculpe, gente. Eu realmente não. Vamos. Os filhos continuam mudando as regras. Você não pode esperar para continuar. Apenas respeito que as pessoas são quem eles dizem. Não é difícil. Não, não é difícil, mas é só um tempo que você está acostumado. Vamos acostumado, porque nós não vamos para nenhum lugar. Apenas? Então... O que você está fazendo aqui, exatamente? Oh, eu... Eu... Eu estou meio que me lembrou esse lugar para você, sabe? É tipo, patchando a roda, controlando a pílulas, e tudo isso. Obrigado, Sam. Oh, sim. É... 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 Eu nunca gostei muito. É... É... Não parece que você tem. É... 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 Você não me parece ser um cara ruim, mas ele é meio Brutamontes, né? Talvez vocês eram próximos. Vai de espaço pra falar segurando a voz. Ele tá de porre? Conversando por telecinese. Ele tá bêbado. Quem sabe. Talvez isso vai fazer ele chato. Agora, vamos lá. As pessoas acham que a nossa família é estranha. Tudo bem com vocês? Sim. Vocês eram próximos? E o quebra-cabeça? O quebra-cabeça na porta. Graças ao ajudou do chat, eu consegui. Eu acho que já deu, né? Ele tá bêbado demais pra ajudar. Ele tá muito bem. Ele tá muito bem. Ele tá muito bem. Eu vou dizer ele para fazer um movimento. Bem, então. Bem, nós temos uma corrida de suprar. E o tio Eddi tá esperando uma visita, então... Certo. Claro. Vamos lá, vocês dois. Um, Sam? Todos temos que ir. Ah, eu fiquei com o lugar dele. 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 E você não quer continuar esperando, sabe? Obrigada por... ... procurar para esse lugar. Feliz de fazer. Eu... Ah... Não hesite para se acelerar se você precisar de qualquer coisa. Qualquer coisa. Você ouvi? Ah, eu fiquei com dózinha. Sam? Hã? Sam? Hã? Sam? The keys? Oh, yeah. Of course. Of course. Yeah, they're yours. I... Uh... This place... It meant a lot to your mother. It almost felt like... It was a part of her. And it's like some part of her is alive here still. Hopefully the house doesn't turn out to be a murderous cycle. That's why we have to listen to sleep. Huh? Uh... Yeah. Well, uh... Take care of yourself... Both of you. Hey, so... We really do have a lot to do. Okay. Go on. I'll be right behind you. I can't even switch my mind for the lesson. Oh... The problem. How difficult. Thank you. This problem. Meu Deus. Ah, mas que cidade bonita, hein, gente. Eita, quem é esse bonito, cheio de piercing? Eita, um cabeludo cheio de piercing. Tô bom. Eu gostei. Tô bom. caramba gente vamos conhecer o Michael no nosso próximo episódio porque esse vai ficando por aqui se você está gostando lembra que você pode se inscrever no nosso canal, deixar sua curtida seu comentário que são totalmente de graça e apoia muito o crescimento do nosso canal você também pode se tornar um membro a partir de R$ 1,99 ao mês clica no primeiro link da descrição e confira os benefícios por apoiar diretamente o nosso canal obrigada por ter assistido até aqui dois beijos e até a próxima tchau, tchau